Se você tem um gatinho em casa, sabe que o Arranhador é um item indispensável para se ter, já que ele é responsável por aliviar as tensões causadas pelo crescimento das unhas dos felinos. E pensando nisso, nós do Identidade Animal fizemos uma lista com os 5 melhores modelos do mercado de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos e, claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de irmos para os melhores, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em quinto lugar, nós temos a LuPatch LP9031. Esse produto é ideal para quem está buscando por um Arranhador bom e barato. Ajudando a evitar arranhões desnecessários pelas cadeiras, sofás ou camas, Esse modelo foi estruturado especialmente para os gatinhos que vivem em casas ou apartamentos e precisam desestressar, eliminando as partes desgastadas das unhas. Ele é feito 100% de madeira, o que contribui para a maior sustentabilidade do meio ambiente, sem precisar agredir a natureza. Além disso, é recomendado que o brinquedo seja constantemente trocado de lugar para que o felino não fique enjoado e volte a arranhar os móveis. Esse Arranhador é vendido entre 68 a 86 reais, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Até o momento, ela possui 75 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.6 de 5, sendo que 89% das avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Au Au, Miau, Arranhador e Protetor. Se você está em busca de um protetor para sofá, esta é a melhor opção para você. Desenvolvido para preservar os sofás, esse arranhador é resistente aos arranhões e proporciona diversão, entretenimento e desestresse ao seu bichinho de quatro patas. Podendo ser usado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo de seu sofá, ele possui um tecido elaborado em conformidade com as mais exigentes normas internacionais, funcionando como arranhador diferenciado. E por ser confeccionado em carpete, o modelo atrai o felino para afiar as unhas, deixando o resto a salvo, sem preocupações. O produto é vendido entre 130 a 143 reais. Até então, ele conta com 27 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.4 de 5, sendo que 85% das avaliações foram positivas e apenas 15% foram negativas. Em terceiro lugar, nós temos a ação PET 1880. Esse é o produto perfeito para quem está procurando por um arranhador protetor de cantos. Com o acabamento e revestimento em pelúcia e madeira, esse modelo tem como principal objetivo distrair e combater o estresse do bichano, tirando a atenção dele de seus móveis e os deixando a salvo das unhas afiadas dele. Ele consegue proteger camas e sofás sem restringir o instinto de arranhar, além de possuir uma linda bolinha com um chocalho que proporciona diversão para gatos de todas as fases e tamanhos. O protetor de canto é vendido entre 85 a 160 reais, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o arranhador possui 87 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.5 de 5, do qual 90% das avaliações foram positivas e apenas 10% foram negativas. Partindo para o segundo lugar, nós temos o gato moderno. Agora, se você está procurando por um arranhador de papelão craft, essa é a melhor escolha. Sendo um ótimo aliado para salvar seus móveis e enriquecer o ambiente sem deixá-lo bagunçado ou com um aspecto estranho, esse modelo combina com qualquer tipo de decoração. O arranhador estimula o exercício físico e mental do bichano, além de lixar suas unhas sendo livres de colas e aditivos químicos em seu refil. O arranhador é vendido entre 86 a 72 reais. Até agora, o produto conta com 235 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, sendo que 93% das suas avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Agora, em primeiro lugar, nós temos a ação Pet Mega Story. Esse, sem dúvidas, é o melhor arranhador custo-benefício da nossa lista. Contando com pilares revestidos em pelúcia sisal, rede e tubo com bolinha chocalho, o gatinho pode se esticar, arranhar, brincar e ainda terá espaço para dormir tranquilamente, sendo essencial para a saúde dele e da preservação de seus móveis. O produto é vendido entre 268 a 282 reais, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Até o momento, ele recebeu 51 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, do qual 96% das avaliações foram positivas e apenas 4% foram negativas. E então, qual desses arranhadores você está pensando em comprar para o seu gatinho? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!